E aí, galera, tudo bem com vocês? Romero Cleus aqui pra mais um vídeo. E hoje vamos falar da bomba que tá rolando aí nos bastidores da Marvel. Mais especificamente aí sobre o filme do Blade, que pra você que não tá sabendo, os bastidores desse filme aqui tá sendo um verdadeiro inferno. Tanto que o Mahershala Ali, que é o ator que vai fazer o Blade no filme, sentiu uma enorme vontade aí de largar o projeto por roteiros decepcionantes. Guardem essa frase aqui. Cara, deram uma ideia de roteiro. Tão absurda, mas tão absurda aqui pra esse cara fazer que chega a ser inacreditável, cara. Seria um verdadeiro fiasco dentro da Marvel. A gente vai ler a notícia aqui já já e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Essa manchete aqui tá no nosso site visionnerdoficial.com.br, onde diariamente trazemos as principais notícias do que tá rolando na cultura pop, beleza? Essa manchete aqui foi escrita pelo saudoso Kelson Martins, que é o nosso roteirista aqui, que faz parte da nossa equipe do Vision Nerd. Quero lembrar vocês também que temos aqui o nosso Instagram, né? Que pra quem não gosta muito de ficar acessando o site, nós também trazemos aí as principais notícias sobre o que tá acontecendo aí nos filmes de heróis, no cinema, na cultura pop em geral. Então a gente traz aí uma notícia mastigada pra vocês, fora alguns outros conteúdos também. Então se vocês quiserem seguir a gente aqui, vai ser bom demais ter você aí fazendo parte da nossa comunidade, beleza? E antes da gente prosseguir aqui, eu quero lembrar vocês que se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva aí porque toda semana eu trago vídeos pra vocês, sempre atualizando vocês sobre o que há de melhor e também algumas bombas aí que aparecem, né? E que a gente tem que comentar aqui porque, enfim, né? Bom, agora que a gente já fez aqui o nosso jabá, vamos prosseguir pro que interessa. Ó, Mahershala Ali quase desistiu de Blade após inúmeros roteiros decepcionantes. Roteiros decepcionantes. Esse é um dos, se não o principal problema das últimas produções da Marvel, tanto em filmes quanto em séries, e vocês sabem muito bem disso, né? Eu não vou mais ficar citando filmes e séries ruins que a Marvel fez recentemente, mas o fato é o seguinte, tá? A Marvel tá sentindo aí o peso de ficar fazendo produções ruins, né? O peso tá se refletindo nas bilheterias e o público tá perdendo o interesse. Ou a Marvel começa a mudar as coisas, ou então a coisa vai ficar pior. Mas vamos lá, gente, vocês vão entender aqui o que tá acontecendo, ó. Há algum tempo, a adaptação de Blade vem sendo o foco de uma série de revelações preocupantes quanto ao estado do seu roteiro original. Anteriormente, nós noticiamos que a história estava sendo reescrita pela terceira vez consecutiva e que um novo roteirista estava sendo considerado para escrever uma quarta versão da trama. E aqui eu já quero abrir um parênteses. É muito comum durante uma produção de filme, de série, o roteiro sofrer alteração. Tanto a alteração narrativa, quanto a alteração de pequenos detalhes, do curso, da narrativa. Isso é muito comum de acontecer. Só que o problema aqui, cara, é porque os caras escreveram um roteiro gigantesco uma vez, ficou ruim. Aí segunda, terceira vez, e a cada versão de roteiro que ele recebia, ele olhava pra aquilo e falava Mas que porra é essa, tá ligado? Ele realmente ficou bem impaciente, tanto que ele queria sair do projeto. Toda essa turbulência incomodou uma Herschela Ali, ator que interpreta o Blade no filme, que quase desistiu do papel devido aos inúmeros problemas no desenvolvimento do projeto. E essas informações que estamos aqui noticiando no nosso site são da Variety, que é um dos portais mais conceituados aí no que diz respeito à cultura pop e ao cinema em geral. Então a gente sempre traz pra vocês aqui as notícias de fontes confiáveis, beleza? E galera, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha só o quão esse filme seria um absurdo se ele fosse lançado no cinema. Se liga, ó. Segundo a reportagem da revista, uma das muitas versões descartadas do roteiro incluía a possibilidade de Blade ser coadjuvante em seu próprio filme, que, por sua vez, seria protagonizado por um grupo de mulheres. Ah, meu Deus do céu, cara. Como? Quem teve essa ideia? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como que você pega o Blade, que é um dos melhores personagens da Marvel, tanto em filmes quanto em quadrinhos. Pelo amor de Deus, como é que tu pega um personagem desse, desse calibre aqui, com esse ator que ele é um ator foda pra caralho, e bota pra ele ser coadjuvante no próprio filme dele? E outra, ele teria o protagonismo dele tirado por um grupo de mulheres. Cara, o que que é isso, cara? Mas quem teve essa porra dessa ideia, mano? É por isso que eu falo, cara. A Marvel em si, né, os responsáveis por ela, eles não tão tomando o cuidado necessário de colocar na equipe deles os roteiristas que querem trabalhar de verdade. Tipo, tudo bem, o cara escreveu, teve a ideia dele, mas olha só que ideia de merda, mano. Como é que tu bota o Blade, que é um personagem desse aqui, coadjuvante no próprio filme, cara? Não é absurdo pra vocês isso, não? E mais sem noção do que isso, colocar um grupo de mulheres protagonizando o filme do Blade? Cês tão vendo que isso não faz o menor sentido? Aí eu sei que alguém vai comentar aí, mas tu é um nerdola chorando, não aguenta ver mulher protagonista, né? Não tem nada a ver com isso. Agora, não tem problema nenhum com mulher sendo protagonista. Pelo contrário, eu acho foda demais quando tem um filme top de uma mulher que tá, porra, no topo mesmo, fazendo um filme da hora. Mas não é o caso aqui, porque o Blade, ele não tem que ser coadjuvante de porra nenhuma. Ele tem que ser o personagem principal, ainda mais dentro do próprio filme dele, porra. Que negócio é esse? Então, a gente vê aqui um padrão que tá dentro de Hollywood, que muitos de vocês, é claro, vai chegar na conclusão de que isso aqui é lacração. Eu nem vou ir muito por esse lado, porque não é o core aqui, não é a parada que eu gosto de ficar falando aqui no canal. Mas de vez em quando eu comento aqui, porque eu acho que é importante a gente ressaltar esse detalhe, né? E a fase atual da Marvel chegou nesse ponto, onde eles querem colocar cada vez mais mulheres protagonistas, no qual eu não vejo problema se for bem feito. E claro, seguindo a essência dos quadrinhos. Porque tem muitas mulheres em várias histórias dos quadrinhos que são realmente grandes protagonistas. Então, se seguir a linha dos quadrinhos, fazer um negócio bem feito, de acordo e que faça sentido, eu não tenho problema algum. Muito pelo contrário, eu vou achar muito foda. Mas no caso do Blade, não. Se quer fazer um grupo de mulheres protagonistas, então que invente outro nome pra filme aí e não coloque o Blade. Porque o Blade é Blade e acabou. O que motivou o ator a não largar o papel de mão foi a promessa de que o roteiro, mais uma vez, seria reescrito, mas agora de uma forma definitiva. Quem assume o roteiro agora é ninguém mais, ninguém menos do que Michael Green, responsável pelo filme do Logan. Tá, e beleza. Aí eu curti, né? Michael Green é um cara foda, é um roteirista foda. Foi ele que escreveu o filme do Logan, que é um filme sensacional. Então, eu acredito que um filme do Blade aqui, na mão desse cara, tende a dar muito certo. Aparentemente, essa será a primeira vez que o roteiro será completamente reinventado do zero, né? Ou seja, descartando aquelas porcarias que vieram anteriormente. Agora dá pra você entender, né? O porquê que o Mahershala Ali queria sair do projeto. Porque a cada porra de roteiro que ele recebia, eu falava, mano, que porra que é essa daqui, velho? Como é que eu vou ser coadjuvante no meu próprio filme? Aí é foda, mano. Aí é foda. Mas é isso, galera. Essa é a notícia. Eu quero saber a opinião de vocês acerca desse assunto. Você acha que seria uma boa ideia se um grupo de mulheres protagonizassem o filme do Blade e deixasse ele como personagem secundário? O que você acha dessa ideia, hein? Você acha que ia dar certo isso? Você acha que as produções agora têm que ser mais modernas, né? Porque tem gente que fala isso. Não, mas a gente tem que ser um pouco mais modernos. Agora as mulheres são injustiçadas. As mulheres não estão sendo injustiçadas. Existe muito filme enorme com mulheres sendo protagonistas. E tem sempre coisas muito boas aí pra quem quiser assistir uma mulher protagonista. Mas o problema não é esse, né? Eu já expliquei pra vocês aqui qual que é o problema. E eu quero lembrar vocês também que muito antes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, antes mesmo dos filmes dos X-Men fazerem sucesso lá no início dos anos 2000, tivemos uma trilogia fantástica de filmes do Blade com Wesley Snipes no papel. É uma das melhores trilogias de super-heróis já feitas pro cinema. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Imagina você tirar o protagonismo de um cara desse aqui. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu torço pra que eles sempre mandem muito bem, né? Eu quero que, porra, eles ressurjam das cinzas. Eu torço de verdade pra que eles tenham sucesso. Mas que, por favor, né? Façam uma coisa de acordo com com aquilo que faça sentido. Não adianta ficar querendo colocar a ideologia agora lá abaixo porque não vai adiantar mesmo. Então o pessoal vai ficar sempre muito satisfeito, né? Faz o negócio certo com o roteiro inteligente de acordo com o que é nos quadrinhos que aí sim a fórmula do sucesso é garantida. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. É isso, galera. Aproveita também pra se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo e valeu!